também, mas o Leco ele não entrou ainda, porque o Leco fez uma cirurgia diária, não é o Thiago? Arriscou, que isso! Gol! É! Do Jaraguá! Esse gol ia ser do João Neto Pirulito! Tocou o Nélia pra fora, mas aí o Pirulito apareceu, foi bem! Pra mandar pra rede!